2 horas e 36 minutos, seguimos juntos e ao vivo aqui no Entre Nós, na Band News FM, na Band News TV, juntinho com você pra todo o país. Renan Suquevícios tem novidade sobre as câmeras corporais nos policiais em São Paulo. Aquela polêmica, né, que o próprio policial pode decidir quando ligar a câmera, o que ele vai gravar, o que ele vai deixar de gravar e tem protesto em relação a isso, né? Pois é, o governo publicou esse edital pra comprar novas câmeras com essa tecnologia, segundo o governo, que é do agente poder decidir quando começa a gravar ou não, e agora a Defensoria Pública enviou ao Supremo Tribunal Federal um pedido pra rever esse edital. Esse documento foi fortemente criticado por organizações que tratam de segurança pública e também de direitos humanos. A gestão do Tarcísio de Freitas quer contratar 12 mil aparelhos, mas esse acionamento das câmeras deve ser feito pelo policial no momento em que acontecer a ocorrência que o agente pretende registrar. A Defensoria Pública de São Paulo, em parceria com organizações da Sociedade Civil Conectas Direitos Humanos e Justa, encaminhou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, um pedido de revisão desse edital. No documento, a Defensoria lembra que Barroso determinou que a implementação de câmeras corporais em operações policiais no Estado de São Paulo fosse acompanhada pelo Núcleo de Processos Estruturais Complexos do STF. O texto diz que dois dos compromissos assumidos pelo Estado de São Paulo junto ao STF foram descumpridos nessa decisão do edital. A exclusão da gravação de rotina e a diminuição do prazo de armazenamento das imagens. A Defensoria e as organizações pedem que conste no edital que as câmeras compradas deverão disponibilizar gravações automáticas e intencionais e que não poderão depender única e exclusivamente do acionamento por parte do agente, local ou remotamente. Em relação ao tempo de armazenamento das imagens, que sejam mantidos os prazos previstos nos contratos vigentes, de 60 dias para gravações de rotina e 365 dias um ano inteiro para gravações intencionais. Em nota, o governo de São Paulo diz que o caso, ou melhor, que caso o acionamento não seja feito pelo policial, a gravação será feita remotamente pelo Centro de Operações da Polícia Militar. O texto ainda informa que as câmeras têm um sistema retroativo que gravam 90 segundos antes do acionamento pelo agente. Esse é o posicionamento. A gente está falando de uma situação que seja para monitorar a ação do policial, se o policial está de fato agindo dentro da lei, ou seja, para ter uma prova de uma situação criminal que o policial esteja combatendo. Nas duas situações, o policial tem que estar em ação, aí ele decide que vai apertar, mas o menor sentido. Se é para ter uma prova vigorosa de uma situação criminosa na rua, ou para monitorar se o policial está agindo dentro da lei ou não, tem que ser automático. Não pode ser a hora que ele decidir, é a hora que filma. Pois é, e hoje tem uma reunião em Brasília. O ministro Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, vai se reunir com integrantes, representantes das secretarias de Segurança Pública, também representantes do sistema de administração penitenciária para debater, entre outros assuntos, também as câmeras corporais, essa é uma apuração da Band Brasília. Essa reunião deve começar logo mais às três e meia, a gente vai acompanhar e trazer detalhes por aqui também no Entre Nossa. Agora, duas horas e trinta e nove minutos no horário de Brasília. Tchau, tchau.